Então é o seguinte, com relação a esses grupos políticos, na aula passada, na live passada, a gente conversou muito sobre isso. E foi muito rico, muito interessante, eu aconselho a dar uma olhada, quem não viu essa aula, fica tudo gravado aqui. Porque lá eu explico toda a dinâmica política de todo o período imperial. O período regencial vai ser o período de maior instabilidade, de maiores questões, maiores problemas. Porém, a gente sabe então que muitos desses grupos vão ter similaridades, vão ser praticamente os mesmos, tá ok? Então assim, nós temos a questão, a disputa liberal e conservadora, ela permanece. Com o golpe da maioridade, que o Dom Pedro II assume com simplesmente 15 para 16 anos, então a gente teve um rei, um imperador muito novinho. Quando isso acontece, a gente tem consequentemente uma questão de disputa. E os liberais, por terem apoiado o golpe da maioridade, por terem inclusive manipulado, realizado o golpe da maioridade, tudo isso vai contribuir para que os liberais ganhem destaque a princípio. A princípio, não quer dizer que todo o governo imperial do segundo reinado, que todo o governo do Dom Pedro II vai ser só com os liberais, porque os liberais apoiaram o golpe da maioridade. Então nós temos, a princípio, a criação de um ministério, chamado Ministério dos Irmãos, e nesse Ministério dos Irmãos vai se priorizar os liberais. É por isso, devido a essa aproximação dos liberais com o Dom Pedro II. Para quem não está lembrando de nada do que eu estou falando, é só lembrar que nós temos dois grupos primordiais. Esses dois grupos primordiais são uma elite brasileira, isso é fato. Não só isso, mas essa elite brasileira tem muito mais semelhanças do que diferenças. E nessas semelhanças, o que se encontra é uma questão de vários comerciantes, latifundiários, escravocratas, que tinham interesses em comum. Só que quando a gente vai na diferença, no que eles têm de problema entre si, a gente consegue perceber uma disputa entre o unitarismo e o federalismo. entre a lógica de centralizar o poder central do Brasil e ou a lógica de descentralizar, de distribuir este poder. Combinado? Então, essa diferença é que eu preciso que vocês entendam e essa diferença é que faz parte de todo o período imperial. Então, nós temos aí o Dom Pedro II encarando essas disputas de frente. Ele vai, inclusive, enfrentar problemas, porque vão acontecer algumas revoltas dos liberais que não vão aceitar muito bem alguns resultados eleitorais. Mas o que vai acontecer como consequência disso é o Dom Pedro II assumindo uma lógica de revezamento. Então, uma hora eu priorizo os conservadores, outra hora eu priorizo os liberais. E assim sucessivamente. Esse revezamento e essa tentativa aí de paz entre as diferenças dos dois é que faz com que o Dom Pedro II seja um líder importante na nossa história. Por que a gente pode pegar todo o período imperial, o período de maior estabilidade política, com certeza, ao segundo reinado? Se a gente compara com o Dom Pedro I, que tem toda essa disputa e que vai priorizar os portugueses. Se a gente pega o período regencial com inúmeras revoltas, inúmeros problemas, inúmeras disputas, faz lei e depois desfaz a lei, um grupo faz e o outro desfaz, chega no segundo reinado, consegue ter uma certa estabilidade. É óbvio que quase por 50 anos vai ser uma coisa exemplar, mas que sim vai ter esse processo. O Dom Pedro II, percebendo essa estrutura, essa lógica, essa condição de uma política baseada em diferenças desses partidos, ele vai tentar se afastar desses conflitos. E como ele se afasta desses conflitos? Criando a lógica do parlamentarismo às avessas. Esse parlamentarismo às avessas tem conexão, tem relação com a questão do parlamentarismo inglês. Mas, por que que chama as avessas? É o que todo mundo pergunta, né? Por que Tati tem essa estrutura de as avessas, o contrário? Aqui a gente consegue perceber que o parlamentarismo inglês, ele tem uma lógica. Nessa lógica existem as eleições que vão eleger um parlamento e esse parlamento elege um primeiro-ministro. Então, essa é a estrutura base, né? Que a gente acaba se baseando no parlamentarismo inglês. E nós temos o chamado parlamentarismo às avessas, de 1847. E como é que funciona esse parlamentarismo às avessas? E é muito importante entender. Primeiro que o Dom Pedro II, ele vai utilizar o poder que a gente discutiu na aula de primeiro reinado, que é chamado poder moderador. Não sei se você que está assistindo está lembrado, está lembrada, mas na Constituição de 1824, existe um poder chamado de poder moderador. E esse poder vai conseguir controlar muitos dos outros poderes que existem no Brasil. Então, ele vai usar a favor dele esse poder. E ao invés de ter uma eleição para eleger um parlamento, para eleger um primeiro-ministro, ele vai escolher o primeiro-ministro. O poder moderador, o Dom Pedro II, escolhe o primeiro-ministro. E quando ele escolhe esse primeiro-ministro, óbvio que ele vai sempre modular essa escolha, entender ali o contexto dessa escolha, ele tem o poder tanto de nomear quanto de tirar. Se não está agradando, ele tira também do poder, tá? Então, ele tendo esse poder moderador, nomeia o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro vai presidir o conselho de ministros. Tati, mas por que isso é importante? O que isso é relevante? A princípio, quando ele elege essa liderança, ele se afasta um pouco das questões conflituosas. Porque essa liderança é que vai lidar diretamente com isso. E não só isso, tá? Mas ele consegue fazer o revezamento, que aqui a gente tem uma charge muito famosa sobre esse revezamento dos liberais e dos conservadores. Então, ele consegue ali manipular, revezar essa galera. Então, vai ficar bom pra ele. E ao mesmo tempo, né, que vai ficar 100% bom pra todo mundo, mas que a elite política brasileira vai conseguir, aos poucos, colocando ali em dia as suas questões, ok? Então, por isso que o mais importante da política do segundo reinado é entender essa lógica e entender a estratégia que o Dom Pedro II usa para ter essa estabilidade. Isso é muito importante pra gente, tá? Então, nós temos aí o primeiro-ministro escolhido e subordinado através do poder moderador e o Dom Pedro II afastando desse conflito partidário, desses problemas, desse cotidiano aí que era desde aí do período do primeiro-reinado e principalmente do período regencial bastante problemático, tá?